Quando eu chorar Mas quando o sol nascer A vitória vai estrigar A vitória vai estrigar O mundo não sente A paz no coração O homem ganha o mundo E pede a salvação E pede a salvação Meu Deus, me ama primeiro No peito, amor verdadeiro Jesus, te ama de verdade Meu Deus, me ama primeiro No peito, amor verdadeiro Jesus, te ama de verdade Estou aqui pra fazer tua bondade Quando eu chorar Meu pobre coração Um anjo vai levar As lágrimas nas mãos De noite o choro vem Parece não fundar Mas quando o sol nascer A vitória vai estrigar A vitória vai estrigar A vitória vai estrigar No mundo não sente A paz no coração O homem ganha o mundo E pede a salvação E pede a salvação Meu Deus, me ama primeiro No peito, amor verdadeiro No peito, amor verdadeiro Jesus, te ama de verdade Estou aqui pra fazer tua bondade Ah, 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 ah Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau